E aí Quem conhece o campo aí? Tem contato lá na frente, lá na piscina Ô, vamo dar a volta pela classe Boa, é mata-mata, não é não? Vambora O que tá passou lá, ó? Tá lá dentro? Tá lá dentro agora Vermelho Sadei, sadei, sadei O cowboy tá lá, ó, naquela casinha lá A casa dos negócios lá O cowboy tá lá dentro Lívio aqui, ó Peguei, peguei 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 Ó, solva ele aí, ó Solva ele aí, ó Não dá não, tá lendo fogo aqui, ó Peguei, peguei Tá bom? Peguei Vai tomar direito aqui, ó Mortou Ó, nós estamos avançando lá na rua Isso aí, tem na rua e tem aqui atrás Não tem como subir aqui, não? Nessa casinha aqui? Nessa casinha não? É Nessa casinha não? É, é Tá do lado do quadro Vai tomar mansão, ó Peguei, peguei, peguei Bele tir Não tem como subir Não tem como subir Não tem como subir Não tem como subir A CIDADE NO BRASIL